O que é bom com o Brasil fica melhor. Especial 121 anos da cidade de Garibaldi, aqui na Serra Gaúcha. E nós vemos até um ambiente muito agradável. Gastro Basílio. E eu estou aqui com o Tiago. Já há quanto tempo aqui, Tiago, o Gastro Basílio. Tudo bem? Olá, Jorge. Então, estamos fazendo três meses, né? Que é uma proposta diferente. Como é que surgiu essa ideia? Bom, a ideia surgiu de um convite do antigo proprietário, de ser sócio. E eu montei a minha proposta, que eu tinha a ideia inicial. O que o pessoal encontra quando chega aqui no Gastro Basílio? Bom, ao meio-dia a gente trabalha com buffet livre, ou aquilo, né? Das 11 da manhã às 2 da tarde. E a partir das 6 horas da tarde, a gente faz o happy hour. Que a gente tem drinks, temos filés, massas, risotos, pizzas, espumantes. Uma adega de vinhos, com vinhos climatizados, na Serra Gaúcha, importados. A proposta nossa é de ter um restaurante com bar, onde pudesse as pessoas chegarem, tomar só um vinho ou poder jantar. E aqui nesse ambiente diferenciado, Basílio Gastro, nós estamos mostrando um pouco do que é esse ambiente. Estou chegando aqui, inclusive, de uma pessoa que está saboreando um drink super especial. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Qual é o seu nome? Lúcia. Por que Basílio Gastro? Nós temos em Garibaldi uma gastronomia variada e temos sempre muita receptividade. Aqui no Basílio, a gente encontra tudo o que se busca na cidade, com ambiente acolhedor, um atendimento maravilhoso, uma música excelente. Maravilha, que satisfação poder te encontrar aqui e saber que está gostando muito desse ambiente. Com música ao vivo e muita gente bonita. É, a Garibaldi tem isso, né? E essa música maravilhosa e tudo o que Garibaldi tem para oferecer. Obrigado, Lúcia. Eu que agradeço, um abraço. Aí está, depoimento de quem convive, quem respira a noite em Garibaldi. A Lúcia, aqui no Basílio Gastro. A Lúcia, aqui no Basílio Gastro.